A Polícia Federal suspendeu todos os inquéritos baseados em relatórios do Coaf, o órgão que controla as movimentações financeiras no país. A decisão incluiu também investigações com informações da Receita Federal e do Banco Central. A medida acontece depois do presidente do STF, Dias Toffoli, suspender os inquéritos com dados sigilosos coletados sem autorização judicial. Em Cuiabá, o ministro explicou os motivos da decisão que tomou no Supremo. Então essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no Plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão.